Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês um vídeo de bom galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um vlog. Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um negócio muito massa, eu tenho certeza que vocês vão rachar o bico de tanto rir, porque hoje eu vou trollar a galera aqui da casa, exatamente. Eu cheguei mais cedo aqui na casa justamente pra poder montar tudo certinho pra hora que a primeira pessoa chegar, mano, ela já ser trollada com tudo, beleza? Então eu vou explicar pra vocês como que eu vou fazer essa trollagem, tá? Seguinte, eu já fiz banco de isopor, né, que era fake, já fiz a cama fake, já fiz várias trollagens nessa pegada e hoje eu vou fazer a porta fake. Bom, enfim, vocês podem ver aqui, ó, que tem uma porta que vocês já viram, né, muito nos vídeos aqui no canal, mano, né, que é a porta aqui da sala, certo? E aí, mano, o que que vai acontecer? Eu vou deixar a porta exatamente assim, tá? Ela semi-aberta e tal, né, que ela aqui, ó, é onde ela mais fica durante o dia, porque ninguém abre ela tanto assim, né, porque não tem por que abrir porque tem um muro aqui, então a gente deixa sempre aqui e aqui já é o limite dela, então a gente deixa assim a porta. Só que, qual que vai ser a trollagem? Vai tá assim e a pessoa vai passar aqui, só que vai ter uma porta fake, vai ter um plástico aqui, ó, colado em tudo isso. Então a pessoa vai pegar e... Eita, caramba! Então vai ser mais ou menos assim. Que plástico que eu vou usar? Este plástico aqui, ó, este plástico aqui. Nossa, mano, ele é perfeito pra essa trollagem. Por quê? Porque ele é grande, ele é super grande, então como a porta aqui, ela é, ela é grande também, né, ela é alta e tal, né, e ela tem uma largura grande, precisa ser um plástico desse tamanho. Então vai ser sensacional. Eu vou dar... Só mostrar pra vocês um pouquinho como que teoricamente vai ser, tá? Ó, vai ser assim. Eu vou pegar esse plástico, vou esticar aqui tudo, ó. Ó, aqui, ó, entendeu? Como vai ser? Mano, vai ser muito top, né? Vai ser muito top. Então, arregaça esse vídeo de joinha, gente. Tem que ter 100 mil likes nesse vídeo, tem que ter 100 mil likes mesmo, porque se tiver 100 mil likes, aí eu vou fazer, mano, a piscina fake. O que que é a piscina fake, mano? A piscina fake vai ser o seguinte, a pessoa vai achar que ela vai pular na piscina, né? Só que a hora que ela pular na piscina, ela vai pular num plástico e ela não vai enxergar. Então, 100 mil likes pra eu fazer essa piscina fake pra vocês, tá bom? É a mesma pegada na porta, mas na piscina. Então, é isso. Se inscreve no canal pra gente chegar a 25 milhões, gente. Ô, galera, tá difícil esse 24, 25, hein? Tá difícil porque o YouTube tá acabando com tudo, tá complicado. Mas, vocês podem ajudar. Então, divulga, divulga. Manda pros amigos, manda pras amigas, manda pra todo mundo que você puder, tá bom? Meio-dia, 2, 6 e 8 são os horários de vídeo. E é isso. Agora, deixa eu acelerar aqui, mano. Deixa eu correr antes que a galera chegue. E aí, acabou a trollagem. Não vai ter, né? Então, vamos lá. Bom, galera, ficou pronto aqui a porta fake. Mano, ficou perfeito, mano. Ficou perfeito, perfeito, perfeito. Ó, se vocês olharem daí, mano, não dá pra ver absolutamente nada, né? Tipo assim, mano, tá muito perfeito. Eu, eu, olhando, olhando direto, hein? Não dá pra ver absolutamente nada. Então, com certeza, as meninas vão cair. Com certeza, tá? E outra coisa importante. A primeira pessoa que chegar, eu já vou pegar e já vou dar um jeito dela cair rapidamente, tá? Eu vou falar, tipo, ah, pega alguma coisa lá fora pra mim. Faz não sei o quê. E aí, eu vou tentar, tentar, né? Em algum dos momentos, quando já tiver gente que tá sabendo, né? As meninas que caíram. A última, eu vou tentar ficar lá fora. Falar assim, meu, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Vê isso daqui e tal. Aí, vai ficar, né? Vai dar uma porrada. Então, mano, vamos que vamos. Ó, só pra mostrar pra vocês que o negócio tá aqui mesmo. É uma lona praticamente, velho. É duro o negócio, então vai ser massa, fechou? Agora, quando a primeira pessoa chegar, eu volto a gravar pra vocês. Eu vou deixar a câmera escondidinha ali, paradinha numa boa, como se não fosse nada. E é isso, fechou? Vamos que vamos. Vamos lá, galera. A Virgínia acabou de chegar. Ela foi a primeira a chegar aqui. Então, mano, vai ser a primeira a ser trollada, tá? E, mano, eu dei sorte, porque o céu tá meio branco. Então, tipo, essa iluminação ajudou muito, fechou? Então, mano, vamos lá. Eu vou abrir a porta pra ela. E já vou pedir pra ela pegar alguma coisa pra mim lá fora. Vamos lá, partiu. Se esconde ali, se esconde ali. Oi. Oi. Nossa. Agora é, tem uma das escolas que eu tenho que chegar? Mãe, o que é que tem que você pra abrir a porta? Tá. O que é que tem que você pra abrir a porta? Não, pessoal. E o que é que ele chegou? Não. Ele chegou. Você tá prontando? Ah. Você tá prontando? Não, por quê? Vamos lá? Vamos lá, porque a gente chegou. O mensagem é essa aqui. Pra ver a minha boca hoje. E aí, tá grudando no potencial. É, é que lá, é que você tá ligado, tá ligado. Nossa, tá melhor. Pega pra gente, vai falar. Pega pra gente, vai falar. Pega pra gente, abusa demais. Por favor. Vem. Por favor. Quando você pede água, eu pego. Você viu isso aqui? Então não dá pra gente nada. Toma, toma. Será que é isso, né? Falta de requerente. Exatamente, é isso que eu tô falando. Mas é por isso que você pega a minha filha pra usar. Isso, velho. Meu Deus, tá bom, meu Deus. Tá. Tá fazendo problema, menino. Estão. Tá doido. Tá fazendo problema? Se não pode, fecha tudo ali, fecha na minha cara. Tá com meus dentes. Ó. Tá doido, velho. Tô doido, velho. Ela se arrebentou. Caraca, a porta fechou. Nossa, a porta fechou. Pensei na minha cara a pouco, ó. Nossa, você brinca demais, não? A porta fechou, mano. Foi muito... Eu não previ que isso ia acontecer. Alguém precisa... Você viu que essa porta bate aqui e acabou a faceta? Acabou, velho. Acabou. Mas enfim... Nossa, deu muito certo, viu? Quero ver como é que foi. Deu mais certo do que eu imaginava. Então, maravilha. Não estraga, não estraga. Eu quero pegar as outras meninas também. Então, vai... Nossa Senhora, velho. Vai ser muito top. Assim que a Ana vai vir... Eu vou falar com elas? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. A Ana vai vir e a Letícia vai vir também. Então, a hora que a próxima chegar, eu vou fazer isso com elas. E outra, você vai me ajudar em uma delas, tá? Eu vou precisar que você fique lá fora e você fale... Meu, corre aqui, corre aqui que o Story vai sumir e tal. Ela vai correr. Vou ver esse babado aqui. Nossa Senhora. Vai ser bom. Então... Vamos esperar. Só que aí você precisa arrumar esses negócios pra ficar perfeito. Galera, seguinte. A Letícia acabou de chegar. E, mano, vai ser massa. Eu pedi pro pessoal abrir pra ela, né? Daqui a pouquinho, né? Obviamente, só vou acabar aqui. E a Virginia já tá ali preparada também. A Virginia tá mexendo no celular e quando a Letícia entrar, entrar aqui na casa, a Virginia vai falar assim, meu, corre aqui, corre aqui e vê eu não sei o quê. E aí, vai dar certo. Beleza? Depois eu já vou aqui preparar. Ficar sentado ali e tal, né? E vamos ver. Oi. 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 Oi, sua culpa, Henrique. Que petardo na cara, eu quero ver o replay, que ela deu uma porrada na porta, velho, não dá pra ver, não dá, a ideia foi boa antes de sair com a Réia. Nossa senhora, a ideia foi top. Você falou, vem aqui, vem aqui, eu falei, meu Deus, o senhor não aconteceu. E detalhe, ela também caiu. É, eu fiz nesse vídeo, só que eu vim andando, aí o negócio, você... Não, pai, você também deu uma porrada. Não deu uma porrada. Tanto que o negócio até fechou no dela. Juro, foi top. Mas, enfim, agora só falta a Noscone, a Noscone tá um pouco atrasada hoje, mas melhor ainda. Por quê? Porque aí agora a gente vai todo mundo se juntar pra pegar a Noscone, tá? A gente pode fazer com a Noscone, sei lá, a gente pode estar todo mundo ali fora. E não gravar. Aí ela vai, é, tipo, meu, acelera aí, Noscone. Vai, Noscone, velho, eu não quero gravar já. E o bom que ela não desligada também. Nossa, é, a gente colocou com a madeira aqui, que ela não vai ver a madeira. Então, enfim, mano, a hora que a Noscone chegar, a gente trola pra finalizar. Eu tô chocada, gente, não acredito, até agora. Aí, tipo, não, que nem bate, nem, ó. Caiu igual a batata varola. Então, é isso, gente. Agora, a Noscone chegando, a gente trola. Valeu, vamos lá. Gente, a Noscone acabou de chegar. As meninas já estão ali conversando, já estão ali trocando ideia. Agora eu vou pra lá, pra hora que ela for cumprimentar a gente. Ela toma esse susto, beleza? Então, vamos que vamos, porque vai ser top. Vou pedir pro pessoal abrir pra ela. Oi, Noscone. Como tá? Oi. Peraí, eu vou até esperando. Nossa, a Noscone é tão fácil de ficar mostrando. Ô! Ô! Vamos parar aqui no pé. Nossa, não, a gente vai rar na hora, pra cá, a Noscone é bem rosa, filha. Tô aí, casão. A Noscone é mó que parar. Não, vai rar na videocana. Por que ela é assim, velho? Tomou um tapa na cara, velho, pelo amor de Deus, velho, na moral, que socão, hein? Não dá pra ver. Que socão, hein, Roscoe? Mano, eu quero muito ver o replay disso. Eu quero ver o replay disso, porque ela chegou a cair no chão. Ah, escorreguei! Chegou a cair no chão de tanta força que é o negócio. Porque vocês acham que é plástico? Não, é coisa dura. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. É duro. É tipo lona de piscina. Olha isso aqui. Não, não é boa, mano. É lona. Sabe o que é isso aí? Aquelas bolas que a gente entra dentro pra andar na piscina? Ah, é mesmo. É isso. É dura. Mas, enfim, mano, eu quero ver qual foi a melhor pancada. Se foi a da Virgínia, a Virgínia caiu. Ah, todo mundo caiu. Todo mundo caiu. Todo mundo se juntou pra derrubar você agora. Mas todo mundo passou por isso também. Entendi. Eu fui o primeiro. Entendi. Você mereceu. Entendi. Aí, ó, foi a primeira. Letícia foi a segunda. E Ana foi a segunda. Nossa, mas agora até acordei, viu? Que boa, amiga. Que boa. Eu quero que vocês coloquem nos comentários qual foi a melhor trollagem. Se foi com a Virgínia, com a Letícia ou com a... Acho que foi com o Tom. Coloca aqui, tá? Porque, sério, foi muito engraçado, mano. As três foram muito engraçadas. E deu certo, mano. Isso sim é uma mega ideia, mano. Ah, é? Vamos ver, então. Isso foi uma mega ideia. Quem vai e volta. O rei, o rei da trollagem. Tudo que vai volta, querido. Então, ó, eu já disse. Eu já disse. Se chegar a 100 mil likes, vai ter aquela outra lá que eu falei. Fazer, fazer. Fazer. Mano, aquela lá, velho. Você está ligado com o que eu estou falando, né? Então, coloca aí o like. Se inscreve no canal. Dá pra gente chegar a 25 milhões. Divulga pros amigos. Manda pros amigas. Manda pra todo mundo que você puder. Vai logo, gente. Divulga, 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 divulga. Segue a gente aqui, ó. Segue lá. Fica ligado em tudo. E é nóis. Beijo pra vocês. Valeu, falou e... Tchau. Não sai do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Vai ser massa. Vai ser muito massa mesmo. Então, só clicar aqui. Vai lá.